Ora, Cristiano Silva e André Vieira é a dupla da Cristiana Sá, Cristiano com Cristiana e o número de telefone é o 760-100-801. Quero ouvir-vos cantar. Tema livre. Vamos lá. Música. Sou eu que dou a entrada, sou eu que dou a entrada, um bom dia, minha gente. Um bom dia, minha gente, das terras de Guimarães, o que diz-te já não está presente. Um bom dia para ti, André, sou um jovem cabalheiro, pois estás tu à minha beira, que vais ser o meu parceiro. A cantar foste primeiro, e a cantar foste primeiro, que era isto que eu queria. Música. Era isto o que eu queria, a todos quantos cabos dão-me, do Vieira, um bom dia. Música. Aqui na Praça da Alegria, aqui na Praça da Alegria, que eu não venho a gastar a asa. Música. Eu não venho a gastar a asa, um bom dia para os mentores, e também quem nos vê lá em casa. Música. 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 Tu dizes tu o que quiseres, tu dizes tu o que quiseres, na minha terra e a rainha, tu podes ficar à vontade, olha que eu já arranjei a minha. Música. És de fraca ladainha, és de fraca ladainha, que eu aqui não tenho pressa. Música. Eu aqui não tenho pressa, olha mulher e eu não tenho, só me desgraça e a cabeça, só me desgraça e a cabeça. E vou cantar e eu mais uma, saí agora de uma relação e já não me meto em mais nenhuma. Música. Estou a armar a trinta e uma, não devias pensar assim, são cantigas a desgarrada. Já me dizia minha mãe, para ter uma vida sagrada, um homem sem as mulheres, esta vida não é nada. Toma cautela meu amigo, que ainda não sou menino, por o andar que tu vais, há de se acabar sozinho. Música. O problema é que eu sou fino, o problema é que eu sou fino, que eu ainda não vou embora. Música. Que eu ainda não vou embora, se o rapaz não tem mulher certa, gosta de andar a comer fora. Mas isso tu já não sabes, o dinheiro é muito fino, eu ando tipo nos restaurantes, sempre gostei da vida de rico. Estás-te a fazer esquisito, estás-te a fazer esquisito, na minha terra e à rainha. Olha, eu não sou pois como tu, porque é sempre só com a minha, não peço emprestada a ninguém. Olha que é uma coisa rara, continuas nessa vida, sujeitas-te a levar na cara. Não sou homem, não sou nada, e cantigas ao desafio, vem mentir para a televisão, já estás a perder o brilho. Já estás a perder o brilho, escutai beijos de Guimarães, e agora para terminar, daqui a nada vai haver mais. Cristiano Silva e André Vieira, a primeira dupla, que é defendida pela Cristiana Sá, acompanhados pelo Ruben Silva na concertina e o famoso Zé Luís, da Liga dos Campeões, da Viola. Cristiana, vamos dar superioridade ao Augusto, dado que é o teu adversário, e terá com certeza considerações sobre mentir na televisão, comer fora e ter ladainha. Ter ladainha e outras coisas engraçadas. São duas concepções de dois rapazes solteiros, creio eu, de rapazes novos, dois frangos pesados, que já sabem mais ou menos como é que a coisa é. Um tem um galinheiro, o outro tem os galinheiros alheios. Preciso ter cuidado, mas é muito divertido ver esta rapaziada. Vai buscar termos e ideias e gestos, e gestos agora também, de outros cantadores, portanto, dos cantadores mais tradicionais. É um encanto porque é assim que vão percebendo as mensagens, e mesmo a disputa, portanto, o brilho, esta do vais levar na cara, vais levar na cara, é um sentido de vida e estes rapazes vão longe. E a desgarrada é divertir-me, a gente, quando uma desgarrada deste tipo diverte-se sempre porque tem graça, eu acho. Quer dizer o número? Não é, não é, não é, não é, eu sei que não é, eu sei que não é, mas é fair play. Os que bem a seguir são melhores. Para a dupla da Cristiana, 760-100-801, vai lá dar uma ajudinha que a minha amiga merece. Ai, eu que gostei. Fica-se com as minhas, porém, é de ficar. Olha, não, é de ficar e... Eu sou mulher de rico estar, mas sou mulher de agir. Por isso, quando for a minha vez de dizer o número dele, vou começar a gaguejar e vai ser só... O que estão os teus meninos? Foi uma desgarrada com muita boa disposição. É de notar a diferença dos timbres e até mesmo das expressões e vocabulário. Porque nós nunca diríamos a cantar desgarrada... Acho que se fosse o Cristiana dizer ao André levar na cara, nunca diria levar na cara. Porque ele mora em Imarais e deveria levar nas ventas ou levar em cima. Por aí, no mínimo. E as expressões devem ter sido levadas em conta devido aos sítios em que eles vivem, o vocabulário, o próprio sotaque e a forma métrica de fazer as quadras e estruturar é diferente. Não precisamos de dizer muito acerca dos timbres, porque também a própria linguagem influencia o timbre. E o Cristiano é de Guimarães e basta. Tem aquele vozeirão, aquela projeção e o abrir do braço, não é? É mesmo. Típico de cantador ao desafio. Vocês estiveram muito bem, foi uma desgarrada muito animada. A nível de rimas, houve bastante aplitude. A rima não foi sempre a mesma, isso é bom, vocês variarem bastante. Tiveram sempre cuidado de pegar na deixa, que é importante para as novas gerações. Nem todas as pessoas que cantam ao desafio continuam a pegar na deixa. Por isso as pessoas lá em casa vão certamente votar no 760-100-801. E como diz um fantástico, dizia um fantástico treinador de futebol, que eu não vou dizer nomes, em primeiro a Cristiana, em segundo o Canário. Ah é? Muito bem. Melhor desafio. Obrigado. 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 Obrigado.